Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 360 da nossa leitura da Palavra, nós vamos ler os capítulos 4 ao 6 do livro de Apocalipse. Vamos à leitura? Capítulo 4, A Visão do Trono de Deus Depois destas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse Suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas Imediatamente, eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono E esse que estava sentado, era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça Do trono saiam sete relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus Diante do trono havia como um mar de vidro, semelhante ao cristal No meio do trono e à volta do trono, havia também quatro seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um novilho, o terceiro tinha um rosto semelhante ao de ser humano E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando estava voando E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro Não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono Ao que vive para todo sempre, os vinte e quatro anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono Adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, a honra e o poder Porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas Capítulo 5 O Livro e o Cordeiro Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono Um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com sete selos Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele Então um dos anciãos me disse Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os sete selos e abrir o livro Então vi, no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro Que parecia que tinha sido morto Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono E quando ele pegou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos se prostraram diante do cordeiro Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos E cantavam um cântico novo, dizendo Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos Cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares Proclamando com voz forte, digna é o cordeiro que foi morto De receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar E tudo o que neles há, estava dizendo Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre E os quatro seres viventes respondiam, amém Também os anciãos se prostraram e adoraram Capítulo 6 O cordeiro quebra os selos O primeiro selo Vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos sete selos E ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão Venha! Vi então, e eis um cavalo branco O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dado a uma coroa E ele saiu vencendo e para vencer O segundo selo Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, venha E saiu outro cavalo, que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado o poder para tirar a paz da terra E fazer com que os homens matassem uns aos outros Também lhe foi dada uma grande espada O terceiro selo Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, venha Então olhei, eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão E ouviu o que parecia uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifique o azeite e o vinho O quarto selo Quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente dizendo, venha Vi então, eis um cavalo amarelo O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo Eles foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra Para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra O quinto selo Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram Clamaram com voz forte dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma veste branca Eles foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo Até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido O sexto selo Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo Houve um grande terremoto O sol se tornou negro como pano de saco feito de crina A lua ficou toda vermelha como sangue As estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola Então, todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre Se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes E disseram aos montes e aos rochedos Caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono E da ira do cordeiro Porque chegou o grande dia da ira deles E quem poderá subsistir? Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais Fiquem com Deus Deus abençoe vocês Até amanhã